Música Meu nome é João Vitor Kinsk Ferrer, eu sou estudante do ensino médio entregado ao técnico de administração. A minha história na pesquisa começou a partir da minha entrada no IFRS Campos Osório, que foi a instituição que eu ainda faço pesquisa. Foi onde eu descobri e foi plantado em mim o interesse pela pesquisa. Por meio disso, a minha instituição oferece alguns editais para a gente participar de projetos. Por meio desses editais, eu conheci um projeto que trabalhava com os agricultores. E eu sempre tive esse interesse de fazer uma extensão com agricultores. O início foi extensão, posterior passou como pesquisa. Então, iniciando essa extensão com os nossos agricultores, a gente percebeu que a produção do açaí jussara, que era um fruto que era produzido por esses agricultores da nossa região, gerava uma grande quantidade de resíduos. Então, aliado ao nosso trabalho de extensão, que a gente realizava com esses agricultores da região, que eles nos trouxeram algumas demandas de produção de rótulos, higienização da polpa, a gente começou em paralelo um trabalho de pesquisa, para aproveitar integralmente os resíduos do açaí jussara. Então, com uma parte do resíduo que era a casca, nós fizemos farinha para aplicar em produtos de panificação. Essa farinha enriqueceu fibras a esses produtos. E com a parte do caroço, nós fizemos carvão ativado, para filtrar a água dos nossos agricultores. Esse carvão ativado é 85% mais barato do que o encontrado comercialmente. A gente fez toda a produção para que os agricultores pudessem realizá-la na sua agroindústria. Então, todo esse projeto foi todo pensado para os agricultores, para que eles pudessem reutilizar e aproveitar esse projeto. Pois o projeto de pesquisa que é feito e fica engavetado não serve para nada. Nós queríamos que o nosso projeto servisse para alguma coisa, que ele mudasse a vida das pessoas. Então, essa foi a nossa principal missão, mudar a vida dos nossos agricultores. A partir do desperdício de uma matéria-prima que era desperdiçada, que até então não servia para nada. Com esse trabalho em andamento, nós começamos a procurar algumas feiras para divulgar esse nosso trabalho. Pois a gente começou atendendo a nossa comunidade, mas esse trabalho pode ser levado para demais comunidades. Então, nós temos uma abrangência muito grande no nosso Brasil e no mundo. Participando de várias feiras, chegamos à tão sonhada Mostra Tech. Passamos por diversas feiras até chegar a ela, que é uma das maiores feiras que nós temos na América Latina. Chegando na Mostra Tech, apresentamos nosso trabalho. Acabamos sendo credenciados para a maior feira de sustentabilidade do mundo, a I-Sweep. Após a Mostra Tech, tivemos a oportunidade de participar da FEBRASI, maior feira de ciência e engenharia do Brasil, onde também fomos credenciados para a maior feira de ciência e engenharia do mundo, a Intel ISAF. Essas duas feiras, tanto a I-Sweep quanto a Intel ISAF, juntamente com FEBRASI e Mostra Tech, nos revelaram uma vida que é a vida de um pesquisador. O que o pesquisador tem verdadeiramente que buscar? Não é apenas títulos, apenas currículo. Ele tem que buscar melhorar a vida das pessoas. É isso que até então eu venho trabalhando, para melhorar a vida das pessoas, para que o nosso trabalho não fique apenas em meio acadêmico, que ele vá para a comunidade. Pois acho que essa é a nossa missão como seres humanos. Posterior a essa minha passagem do ensino médio, eu ainda pretendo seguir com esse trabalho da pesquisa, pretendo seguir na carreira de engenharia de produção, onde eu busco fazer esse trabalho social, essa preocupação, ter um olhar mais amplo da nossa comunidade, para que eu possa mudar a vida das pessoas, verdadeiramente, não deixando isso no passado. Eu quero levar isso para toda a minha vida. Então, na minha vida acadêmica, eu estarei caminhando lado a lado com essa opção de vida. Os meus pais são ambos servidores públicos. Eu tenho uma família de três irmãos. Nós somos uma família bem grande, então. Eu sempre tive um ar de curiosidade para com as coisas do nosso cotidiano. Sempre eu queria saber como as coisas funcionavam. Isso foi um dos motivadores que, quando eu cheguei no ensino médio, passei por um tempo com uma motivação um pouco baixa para fazer essa descoberta das coisas do nosso mundo. Ao chegar no ensino médio, ao descobrir a pesquisa, foi me revelado um mundo que antes eu não conhecia. Nas feiras internacionais que a gente participou, na iSweep, nós tiramos o terceiro lugar. E na Intel ISAF, nós fomos agradecidos com o quarto lugar. O prêmio em si é apenas um reconhecimento, eu acho. Nós não temos que levar isso como um modo de nos individualizar. Nós temos que levar isso como um incentivo para a gente continuar fazendo esse trabalho. Que a gente vê que, sim, esse trabalho é interesse para o mundo, definitivamente, porque nós estávamos representando o Brasil em uma das maiores feiras do mundo e na maior feira do mundo. Então, a gente vê que o olhar das pessoas, dos pesquisadores, estão voltados também para as nossas comunidades. Legenda por Sônia Ruberti